Dizem que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar. Quem come, ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. As frutas nasceram dos desejos do ser humano. Cada fruto é o desejo de alguém de ser algo a mais, de evoluir. Mas como isso é algo antinatural, a mãe de toda a natureza, o mar, os amaldiçoou. A verdadeira natureza das Akumas no Mi é finalmente revelada e junto dela, vários questionamentos acabaram surgindo juntos. Por que não pode ter dois frutos do mesmo tipo? Como elas renascem? O que são as espirais e o que elas representam? Bom, eu tenho algumas dessas respostas. Quer saber tudo sobre a natureza real, das frutas do diabo, ou melhor, as frutas dos desejos? Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vindo. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal sobre as origens das Akumas no Mi. Vegapunk nos revela um pequeno fragmento que acaba trazendo mais perguntas do que entrega respostas. E esse vídeo vai esclarecer alguns pontos bem curiosos e trazer novos pensamentos que eu tenho sobre isso. Porque com essa revelação sobre as Akumas no Mi, Diversos pontos da trama podem ser amarrados. Então assiste até o final porque está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara aquele like. E agora com vocês, tudo sobre a origem das Akumas no Mi. Então bora lá pior geração, o segredo das Akumas no Mi finalmente foi revelado em One Piece somente 25 anos depois da sua introdução lá no primeiro capítulo da série. As Akumas no Mi e seu mistério acabam explicados graças ao Dr. Vegapunk, o cientista genial que estudou esses objetos enigmáticos por décadas. E aparentemente, as Akumas no Mi são uma manifestação do desejo das pessoas por mudanças e evolução. Desejos tornados reais pelas incríveis habilidades dessas frutas. Segundo o cientista, as Akumas no Mi são manifestações de um próximo passo desejado na evolução potencial da vida. Cada usuário atual de Akuma no Mi representa um futuro possível para toda a humanidade. E os poderes das frutas são a realização dos desejos feitos pelas pessoas no passado. Esses desvios da evolução natural das coisas são, no entanto, considerados antinaturais e atraíram a ira da própria mãe natureza na forma do mar que rejeita os usuários de Akuma no Mi. Eles não podem mais nadar. A explicação do Dr. Vegapunk, na verdade, acaba contendo mais perguntas do que entrega respostas. Não está muito claro como e quando os desejos da humanidade tomaram forma nas Akumas no Mi, se esse é um processo que ainda está acontecendo atualmente ou se aconteceu no passado, por que não existe duas frutas iguais em poder ou desejo? Ou mesmo por que um usuário não pode consumir duas frutas? As Akumas no Mi provavelmente estão conectadas diretamente a outro grande mistério do mundo de One Piece. O grande reino que desapareceu 800 anos antes da jornada de Luffy. Isto é possivelmente confirmado pelo Dr. Vegapunk, dizendo que Luffy, em sua forma da engrenagem 5, se parece com o Deus Sol Nika descrito nos textos antigos que ele veio a estudar. E a revelação de Vegapunk também acaba adicionando Akuma no Mi a toda essa mistura. Essa explicação configurando as Akumas no Mi como a representação da importância do desejo como um conceito-chave no mundo de One Piece, talvez em uma dicotomia com a força de vontade que é representada pela outra grande fonte de habilidades dentro da série, o Haki. De acordo com o Vegapunk, uma pessoa que comeu uma Akuma no Mi vive uma existência quase que alienígena, nascida do poder da imaginação. O que Vegapunk descreveu soa bastante como se ele estivesse descrevendo os sonhos das pessoas transformados em realidade. Faria muito sentido se fossem realmente frutos do sonho. A citação de Vegapunk soa quase exatamente como outra citação famosa de Marshall D. Teach, quando ele fala sobre sonhos. Enquanto os desejos das pessoas persistirem, tal coisa nunca deixará de existir, disse Vegapunk. Já a Barba Negra diz, o sonho dos homens nunca tem fim. Mas uma evidência interessante é que as frutas do diabo têm uma habilidade única chamada despertar, que literalmente é o que vem quando você acorda de um sonho, um verdadeiro despertar. Então, basicamente, as frutas do diabo são manifestações das esperanças, sonhos, desejos dessas pessoas. Aqui, por outro lado, é a força de vontade e determinação de alguém também manifestada como um tipo de poder. Os dois sistemas de poder da história são literalmente os sonhos e a vontade das pessoas. Portanto, com base nas explicações dadas pelo Vegapunk, os frutos são criados através do desejo e vontade das pessoas de se tornarem algo a mais, de evoluírem. Dada essa descrição, eu acho que se encaixa bastante, perfeitamente, com o que Haki pode fazer quando interage e chega até o ponto de quase anular poderes de frutos, visto que o Haki é a força de vontade de uma pessoa. Notem que um poder de Akuma no Mi não é tão poderoso quanto a força de vontade do seu usuário. Portanto, alguém com uma força de vontade maior, o Haki, pode negar o fruto de alguém. Podemos ver um exemplo bem legal quando o Lao não conseguiu usar alguns dos seus poderes contra Big Mom e mesmo o Kaido e disse que isso aconteceu porque a força de vontade deles era muito maior do que a de Lao. Então, basicamente, o Haki deles era maior que os poderes da Ope Ope no Mi de Lao. Ao mesmo ponto, temos um exemplo bem interessante contra a Vergo que tinha um Haki superior, porém o Lao superou ele por combinar seu fruto e seu Haki e com isso ele pôde superar o seu inimigo. Agora, com isso em mente, podemos nos aventurar em algumas coisas interessantes, porque as frutas são chamadas do diabo, que são as espirais em cada uma delas, entre outros pontos curiosos. Sabemos que as frutas no seu original são conhecidas como Akuma no Mi, onde Akuma significa demônio ou diabo. Mas, como descobrimos que as frutas nascem do desejo, e se tem japonês em diversas formas de se escrever, podemos achar algo parecido como Nozomi. Com isso, as frutas agora poderiam ser lidas completamente diferentes, adicionando o Zo no meio do No Mi. Em vez de fruta, será lido como desejo, Akuma no Zomi. E mesmo os kanjis sendo diferentes, a pronúncia se torna algo muito curioso, pois se tirarmos esse Zo do meio, achamos um paralelo muito legal. O mundo de One Piece tem uma peça faltando, o século perdido que parece ser a origem das frutas. Então, poderia ser que não apenas a história do mundo de One Piece tem um pedaço faltando no meio, mas também os nomes originais das frutas do diabo, ou melhor, os desejos do diabo. É disso que se trata o século perdido. Adicionar um vazio, um espaço, apagando o tempo e uma sílaba das frutas, escondendo algo sem que ninguém percebesse. Eles apenas apagaram uma sílaba, enquanto mudavam inclusive o nome da Gomu Gomu no Mi também. É legal isso, acho bem interessante. Quanto ao diabo nessa nomenclatura, isso aqui é uma inversão de papéis, galera. Os nobres mundiais se consideram deusas, então obviamente que os seus inimigos seriam taxados de demônios, quando na verdade pode ser muito bem ao contrário. Agora, outro grande mistério em aberto, mas que não deixa de ser curioso, os redemoinhos dos frutos e como elas renascem em um ciclo eterno. Talvez as Akumas no Mi sejam projetadas com redemoinhos, porque as frutas do diabo utilizam a fonte de energia circular. As frutas do diabo tem a capacidade de produzir uma quantidade infinita de coisas X, sendo o limite apenas a resistência do seu usuário. E aqui vem a parte legal. Sanji e sua família, que foram feitos através do fator linhagem e estudo das Akumas no Mi, também usam o mesmo recurso de energia circular que Oda acaba mencionando no SBS, quando é perguntado sobre a sobrancelha do Sanji. Um fã perguntou, por que a sobrancelha do Sanji se curva no final? E Oda respondeu o seguinte, Todo mundo vive em círculos, o Sol, a Lua e a Terra giram em círculos. E se a Terra parasse de girar de repente, o planeta seria coberto por ondas gigantescas. Seria completamente terrível. Agora, lembre-se que a sobrancelha do Sanji canaliza essa mesma poderosa energia circular. Galera, esta pode ser a energia que é abundante em todo o mundo. A energia que o Vegapunk diz que o mundo está cheio. A fonte de energia que o Vegapunk está procurando o tempo todo. A antiga energia. Uma fonte de energia especial que é quase ilimitada e está em toda parte. Então esse mesmo recurso de energia deve ser aquele que deu origem ao Sanji através de estudos, mas também de todas as Akumas no Mi. Eles provavelmente estão todos relacionados de alguma forma ou mesmo conectados. A forma desperta do Luffy tem esse manto nublado ao seu redor. E os mesmos desenhos circulares no seu cabelo, nas nuvens do seu corpo, nas suas sobrancelhas. Como o Vegapunk diz que as frutas do diabo são sonhadas pelas pessoas ou pelos seus desejos. Talvez essas espirais possam representar as bolhas de pensamentos e os sonhos. O poder dos sonhos está em todo o mundo e seria infinito. Claro que usar isso como uma fonte de energia sou um tanto distópico. Mas se isto pode ser contido dentro de um fruto, talvez o Reino Antigo tinha alguma tecnologia para tal feito. Todos os habitantes do Grande Reino certamente foram mortos. Mas seus sonhos e desejos podem ter sobrevivido. Os 20 reinos odiavam tanto aquelas pessoas e aquele reino que eu não ficaria surpreso se fosse considerado um verdadeiro reino de demônios. Muito parecido com o que aconteceu com o Hara. Isto tornaria seus sonhos os sonhos do diabo. Ou melhor, os frutos do diabo. E eu gosto de um paralelo bem legal aqui com o país Deuano. Talvez houvesse um festival da lanterna como festival lá no Reino Antigo também. Onde as pessoas escrevessem, declarassem seus desejos preferidos. E o Deus do Sol original, Nika, os transformasse em realidade para criar as frutas do diabo. Eu suponho que eles vieram de uma árvore. Afinal são frutos. Talvez Nika tenha plantado a árvore ou algo parecido. O governo mundial queria muito esse poder. Então eles podem ter derrubado o Reino Antigo. Colhido todos os frutos e cortaram a árvore original. No entanto, alguns ainda estavam espalhados por todo o mundo. E é por isso que eles queriam juntar alguns. Isto pode ser inclusive o tesouro nacional de Mary Joyce. E o motivo dele estar congelado lá embaixo. E se a vontade dos Deuano é o que faz os desejos se tornarem frutos do passado. É por isso que eles seriam o inimigo dos deuses. A vontade dos Deuano muito provavelmente pode sim ser a vontade do desejo. Dos sonhadores. O clã Deuano criou as frutas do diabo por conta dos seus desejos e suas vontades. Sendo tão fortes que foram nomeadas frutas do diabo. Provavelmente pelo próprio governo mundial. Isso se encaixa na narrativa que os dragões celestiais são os deuses. E os Deuano são aqueles que se opõem diretamente a eles. Isso traz também um novo significado para o despertar. Porque se os frutos do diabo são como os sonhos. Os despertares são como o nível mais alto de controle sobre esse sonho. Como um sonho lúcido se pudermos chamar assim. Indo um pouquinho mais longe. Talvez o sonho de Luffy e Roger não se manifeste apenas em uma fruta. Caso seja possível fazer isso. Mas na mudança real de todo o mundo. A energia infinita em espiral que move ele. Sendo moldada pela vontade, pelo desejo e pelo som. Muito legal né galera. Eu gosto que o Moda traz sempre essa energia positiva na concepção. Na explicação da sua trama. Sonhos, desejos, força de vontade. São mensagens muito bonitas que o Upice tenta passar. E eu acho que agora temos conexões para lá de interessantes. Para unir pontos de toda a trama. A vontade dos D, a origem das frutas, barba negra, nica. Tem muita coisa para a gente falar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma teoria sobre a origem dos frutos. Por favor compartilhe aqui. Se gostou desse vídeo. Deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.